Rádio para mim significa muita coisa. Rádio forma-me e forma-me. E também liga-me com o mundo. É daqui onde eu trabalho e quando estou a trabalhar escuto esse meu rádio. E ele me deixa com uma inspiração boa. Rádio para mim é um instrumento muito importante. Porque me liga ao mundo, me dá música. Facilmente eu trabalho escutando a música. Dou mais vantagem à própria rádio do que, por exemplo, uma TV onde tem que estar sentado, atento a observar, quando no aparelho, já como rádio, ouço notícias, ouço música trabalhando durante a maior parte do tempo.